Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. Uma tradicional revista de celas no presídio estadual Derechim descobriu o início de um túnel na tarde desta sexta-feira. De acordo com a Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, que administra a cadeia, agentes penitenciários de plantão realizaram uma revista estrutural minuciosa nas celas 8 a 20, onde encontraram na cela de número 16 o início de uma escavação, medindo aproximadamente 1,60m, com 60cm de profundidade. De acordo com os agentes, o buraco faria ligação com a Galeria B. Na cela em que a escavação estava ocorrendo, haviam 16 presos alojados. Segundo a assessoria de imprensa da SUSEP, o Serviço de Inteligência Penitenciária já monitora o fato. No entanto, até o momento, nenhum apenado assumiu a autoria da escavação. Através de uma nota, o diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal, o DESP, Angelo Carneiro, informou que todos os presos que estavam na cela vão responder a um procedimento administrativo disciplinar, o PAD, e destacou a atuação dos servidores, atribuindo a competência e ao comprometimento, apesar do enfrentamento diário dos desafios no ambiente prisional.